E aí quando você latir mais baixo? Ah, só se tiver como também Valeu Aí, ó, mano, aí Pessoa da época da PK saiu, mano E agora já tá encontrando o famosinho de novo, mano Ô, o Frog Fica trocando com ela aí, que eu banco aí Antes dela pegar ela jogo 5 Beleza O Frog vai fazer a live hoje? Vou, depois que eu fizer a janta, mano Queria ver as duas lives ao mesmo tempo? É isso aí, então, mano Ele vai fazer depois da janta e ele vai abrir aí É, eu deixei descongelando a carne ali no micro-hórias Mano, não tem aquele bagulho de botar em modo squad? Sei Mas eu não sei fazer isso, não Se o Frog souber Também não sei, mas tem o Google aí que eu vou aprender rapidinho Então é isso, mano Então aprende aí o que faz Queria ver qual que o Motto tinha falado, mano Quando a gente... Um bichinho bichuruca Ah, pelo amor de Deus, mano É o que eu posso fazer quando eu perder o XP da Lene, mano Esse é o famoso Yasuo, Juninho Já viu o Gameplay dele? Pô, ele tá um monte de isso, velho Tá Era pra ele tá agressivando em mim Switch, quando eu pegar 5 Sabe, né? Não, ele tá indo aí, viu? Eu tô indo também Eu tô indo também Ai, ai Tá maluco? Ó, tá bom pra um lado Você pra jungle ou pra Lene O Motto deve ter entendido nada Mas que é isso que é Tonical? Deu nenhum nada Um monte de flash pra cima dele E ele deu flash Charm Mas errou a direção do Charm Acontece, acontece Play de arroz Tem que ir farcando Tem que ir farcando Nossa, cara, facilitou muito essa minha lane agora, hein, velho Ah, mano, relaxa Eu tô de... Eu tô de... De Yasuo a DC Mas o cara tá de luxo a DC É suado Fazer double aronga E se blue E você tá pra ter E assim Yasuo a DC é o de Tati Inovando meta Pô, eu tô de UD Você já tem UD Não Mas até você chegar aqui eu tenho Eu acho que eu vou gankar mid Na real pra UD Mas que isso, mano Vou tomar Cacete Que risado Tem UD Suíteria Eu vou aí, então Vou só comprar e desce o bot Ah, então eu vou comprar também Com o Brasilo E o item lá É que eu disse que tá deixando a voz Todo mundo em modo ir Rake Agora eu vou diminuir a voz dele What if the dog is his brother And not his pet Entendi, mano Nossa, quase matou ele O Juninho, mano Juninho, vende sua pijama Sem que eu ensinei Pera, vou Ah, mano Tinha, eu tinha static na base Vocês querem divar? Não sei Vocês sabem Oh, Mude Já é A gente dá e vai ela também Mas ela vai ficar só E aqui? A área tá minha, viu? Fazer drag, mano Depois de desce A área tá minha Com o olhar Da robo de vir Peraí que eu vou pegar pontinha aqui Que é o lugar ruim Relaxa, eu garanto Eita Mano O que que Gostei dessa gameplay Eu não sei por que eu fiz isso, mano Achei que ele ia correr pra trás Ah, ele puxou pra torre aqui E tá pra jungle Aí, vocês acham Tô saindo aí, mano Mano, tô puxando o lane, viu? Relaxa Ô, bot Por que o nick do Juninho De vez em quando desaparece, mano? É bug, mano Eu não vou deixar eu voltar pra lane, não É Aproveita e pegar a barricada Alguém sabe Sabe se meu Minha barreira Para o furacão da Jana? Para Mano, sua barreira Para todo o projétil O que ela não para é a ult 2Z Ult da Lux Ah, a ult da Lux Ó, a 2Z para O EZ não para, não? Para, para Tá errado Tu tem ult, Juninho? Se tu corre O cara só morre Tem como ver Tem como ver quantos segundos para o próximo deck? Não, né? Não É, 4 minutos depois de ter feito o primeiro A gente fez aos 4 Então vai nascer lá para os 8 e alguma coisa Nossa, deu um combo aqui no cara O cara quase morreu, meu Pode ultar Eu não vou fazer esse arato, não Ó, com o moço da bot Ah, eles diverteram, eu acho Mano, que a Lux ficou aqui Levanta o primeiro ato aí Pode ultar, Juninho Houve uma arma, velho Mano Deve ver o cara de Badatoi, mano Nossa, salvou Não, salvou não God God, time Saudades do Frog, do Alu, do Hunter na Arena of VG Ah, tem no YouTube lá para ele assistir e matar a saudade, mano É Esse jogo é oficial da Riot? Sim Não Pode pegar meu head já, Otávio Já? Minuto Agora farmear? Pode Na moral, gente, se eu fosse vocês, eu queria estar vendo a reação da Akumoto, né? Será que a Doikawa na Akumoto ainda não, né? Deve ser Vai ser drag, mano O que é isso, nazão? Opa Suíte, diz quem você quiser, tá? Tô de dois itens já Vamos fazer drag, fica aqui, fica aqui, eles vão vir no drag, eu acho Posso tacar qualquer um, tá? Qualquer um, eu mato É que eu vou também Vem no pezinho primeiro, tá? Fui Ah, ele não tá ao vivo, não Deu ruim Perdão, galera Pela minha coisa, completamente insana Dali, gordão Gordão é bravo, hein Tá bom A minha cara me deu dano, hein Dá pra fazer que aí, blade de aço? Dá Dude, can you play Zed or Dean? If I haven't seen you playing Zed and Dean I can play Dean Zed I don't have, bro Esse cara tava na minha live, eu não tô sentindo zero de vinho Será que eu sou na família, velho? Acho que sou, né Eu vou dar, vou dar compo deles, posso? Pode, pode, pode Eu tô longe, tá? Mas é que eu vou dizer aí Tá Calma, 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 eu tenho outro Alguém tem algo pra levantar? Eu tenho combo flash barrigado, mano, se alguém quiser fazer play Eu posso? Você não vai gostar da minha barrigada, Otávio Eu consigo Mano, não é só fazer barão? Não, a gente quer fazer play, né Falta o foco, né? Vamos botar a barriga, mano Entendi Aqui é a barreira, hein, mano Eu acho que tem ulti Eu tenho ulti em 5 segundos, mano Vamos derivar aqui, mano Mano, tenta fazer uma parada aqui Nossa, velho Não deu pra fazer, mano Porque acabou meu... Acabou meu tempo do furacão, velho Olha, Juninho Eita, eita, eita Mano, tem um arauto É nosso aquele arauto? Nossa, os caras lançaram um arauto Olha onde? Olha, os tontos Eles não querem, não querem, não querem muita impressão do arauto Esse parque ia acabar também, o arauto Uhum Vai fazer no bicho Impressionado que tem Que existe arauto vivo ainda Sim O que os caras fizeram, mano Ô, vai nascer drag, guys Nossa, senhora Ok, o wave desse boneco aqui é imoral, mano Ah, YouTube, coé, mano Pra vender essa conta não, mano Não quero e não posso Até porque se alguém tentar comprar, mano Vai tomar banho também, né É Já teve nego tentando vender e tomou banho Não é nem quem vender, eu acho, que vai tomar banho Quem comprar também vai É, a conta é de tomar banho Então quem compra, que se ferra E aí, Julinho, o que você tá achando do meu bonecão? Maneirinho, né, mano? Bem imoral Tá forte, não tá? Ah, mas pelo menos eu fiquei quebrado Todo boneco é imoral Ó, se liga, dá pra atacar o barco invisível, ó Da hora, né? Eu vou dar combo ali, ô 3 segundos Dá na área? Ó, não tem range, hein? Não, é família, não é família Que uma coisa sem graça, né, ué O cara ainda vai ficar muito triste, mano E ainda quero nerfar de cima Como é que pode? Legal, jogam GG, João Chasing Area 8, dá Chasing Area 8, dá Todo mundo tem o preço Jogão Não tô falando dessas contas não, Bruce Tô falando de gente que comprou contas antes